Você, epidemoano, seja bem-vindo a mais um resenho. Nós estamos vivendo uma crise ambiental? Então, galera, vamos lá, vamos começar o tema hoje, a crise ambiental. Então, nós vamos falar um pouco sobre a crise ambiental, o que a gente vê, se nós estamos vivendo sim uma crise ambiental ou não, uma perspectiva política, de opinião também, de um profissional que nós temos aqui, o nosso querido Fabinho, que é... Isso é que me quebra! Que é engenheiro florestal. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo Gabriel. E aí, Gabriel, o que você acha do nosso tema de hoje? O que você queria falar sobre? É um tema polêmico! O Gabriel também é um profissional da área ambiental, porque a geografia... É verdade, é completo também. Tudo a ver com o nosso tema de hoje. É uma ciência que complementa, faz parte, tá dentro dessa... Tá no conceito. No pacote ambiental aí. Quanto a geografia, quanto a engenharia florestal, estudou ecologia, né? Exatamente, exatamente. Estão dois profissionais ali, dois. Vira só pra me sacanear também, né? É, isso é só pra dividir a culpa. Só pra dividir a culpa, né? Qualquer coisa que vocês forem crucificar, são eles que são desculpados, entendeu? Eles jogam assim pra fuder a gente. Exato. Ou xingar nos comentários, xingar a gente. Exato. Exatamente. Vamos. Então, galera, olha só o seguinte. A gente tá falando... A gente pode falar também nível Brasil e nível mundo. Show. Hoje, no nível Brasil, é nítido que a gente vive sim uma crise ambiental de devastação de florestas, principalmente a floresta amazônica. A floresta amazônica já, tadinha, quase não existe mais. Mas a floresta amazônica, que é o nosso maior patrimônio, um patrimônio de maior parte brasileiro, mas ele engloba quase todo o norte da América do Sul. Mas tá sendo devastado. Ele veio caindo, taxas de desmatamento vieram caindo até 2012, e em 2012 começou a crescer novamente, né? E não para. E hoje, principalmente, em 2021, 2020, 2019 nem tanto, mas 2020, vieram crises ambientais brasileiras enormes, né? O incêndio na Mata Atlântica, o incêndio no Pantanal. Então, além do homem em si prejudicar as nossas florestas em si, até o calor, tudo também influencia nessa crise ambiental. Sim, vem as mudanças climáticas, é um ciclo, né? As crises ambientais influenciam as mudanças climáticas, as mudanças climáticas influenciam os climáticos. Mas acho que, na verdade, em relação aos incêndios que tiveram, a maior parte dos incêndios, principalmente esse incêndio do Pantanal, eu acho que foi mais pela questão do clima do que por questão de alguém fazer o desmatamento de alguma coisa. É também, né? Porque, tipo, era um tempo seco, apesar do Pantanal ser um bioma alagado, molhado, né? Mas que parece que esse ano não teve quase alagamento nenhum no Pantanal, demorou muito a acontecer. Sim. Isso é uma mudança de característica do externo. É, isso aí. É ruim. É bem ruim. E aí, como... O momento é seco se você jogar uma guimba de cigarro pelo incêndio do Pantanal. É. Como também lá na Califórnia, nos Estados Unidos, esse ano foi muito acentuado os incêndios por causa do mesmo Pantanal. Mas o problema é, o sol não faz pegar fogo. Do nada. Ah, sim. Se alguém não colocar a centelha, ele não vai pegar fogo. Acarreta nem coisas que chegam a esse momento. Sobre o fogo, pra ser mais direto, só existe um tipo de fogo natural, que é causado por raio. Sim. Raio que encosta, pega numa árvore e começa um fogo. Esse é o único tipo de fogo natural. Existem alguns fogos que a gente chama de incêndio espontâneo, mas já são em áreas que a gente chama de antropizada, que é a área onde o homem vive. Que é, às vezes, você deixa um caco de vidro, bate o sol, dependendo da inclinação, lugar muito seco, e aquele caco de vidro reflete o sol. Como é a criação do fogo naquela forma? É, isso aí. Na lupa, né? Isso pode acontecer. Quer dizer, é um fogo que a gente diz que ele é... Espontâneo. Mas já é interferência do homem. Entendeu? Não foi ninguém que chegou lá e colocou, mas por conta de caco de vidro, algumas coisas assim, pode acontecer. A outra forma natural é basicamente a raio. Relâmpago que... Então, o calor em si, por si só, ele não pode botar fogo, ele por si só... Não. ...gerar um incêndio. De repente, pela natureza, alguma coisa... A maioria do fogo, ele é... É causado pelo homem. Indiretamente, como eu falei. Sim. Num caco de vidro. E numa guimba de cigarro, que isso já é considerado diretamente. Sim, claro. Porque... Tacou a guimba ali... Pô! Isso já é... Eu sei que o cara não tinha intenção de tacar... É... Fazer um incêndio. Numa floresta. Mas é diretamente. Ele deu mole, vacilou feio e jogou uma guimba de cigarro. Vacilou porque tá fumando primeiro, né? É... Até porque assim... Na parte do... Beirando, Pantanal tem as rodovias entrestaduais que atravessam e isso pode acontecer. O geral é rodovia. Um lixo jogado pela janela... Rodovia... Uma guimba de cigarro, alguma coisa pode poder... Rodovia é o... Supra sum de início de incêndio. Beira de rodovia. Você até vê vídeos, né? De pessoas passando rodovias, incêndio chegando... É... Rodovia é o principal foco de incêndio aí. Esse tipo de início Através de guimba de cigarro E de fogo criminoso A gente tem hoje também Fogo Que também Se diz Na hora que você vai procurar A causa, não falam que Aconteceu sem querer, mas é de grileiro De propósito Criminoso Incêndio criminoso Mas tem também incêndio Mas tem incêndios também Provocados pelo homem que são Intencionais, mas não criminosos De pasto Então, vou falar Existe o manejo integrado do fogo Que é combater Fogo com fogo, o que acontece Quando o lugar tem um histórico De fogo muito constante O que acontece é o seguinte Existe uma seleção De espécies De espécies vegetais Que são Elas são beneficiadas pelo fogo São espécies que se dão melhor Então, conforme você vai atacando Vai tendo fogo repetido Essas espécies Em geral São gramíneas Que tem Uma evolução competitiva Para voltar Mais rápido Do que Árvores E elas abafam o lugar Então, cada vez mais Você vai passando a ter Aquele pasto gigante Aquele campo E gramínea Ela é uma geradora De alto potencial combustível O que é isso? Ela seca e fica palha lá Então, quer dizer Quanto mais fogo pega Mais chance de ter De fogo pegar Novamente Novamente Então, as pessoas Queimam controladamente Que é o manejo Do fogo Que eu falei Queimam controladamente Aos pouquinhos Para diminuir Essa palhada Para não E você vai controlando Em mosaicos Tirando Esse combustível Através da própria queima Para que não vire Um incêndio De grande porte Caso aconteça E que venha Alastrar para cima Das florestas Que restam Particularmente Eu não gosto muito Dessa técnica Mas respeito Que ela precisa Ser utilizada Em alguns lugares Porque há quem diga Que essa técnica É a salvação Eu não concordo Muito com isso Na minha condição profissional Que mexo com esse assunto E mais Acho que ela É sim Tem os seus benefícios Tem, é Para determinados lugares É necessário Entendeu? E você, Cabias Sobre a crise ambiental O que você Vinha vendo O dever de casa Feito O que você quer falar Acho que em relação A desmatamento Essas coisas A gente tem muito Essa parte Do desmatamento Ilegal Floresta Derrubada de florestas Essas coisas E agora a gente Está muito em foco Principalmente o Brasil Dando muito em foco Mundialmente falando Porque assim A degradação De várias florestas Pelo mundo Muitos países Que não tem Que não preservaram O seu meio ambiente E hoje em dia Estão de olho No meio ambiente daqui É a informação Que o Gabriel Trouxe aí Realmente que assim Em termos de floresta Eu já li sobre Que assim Cara Em termos de floresta Amazônica De mata Mesmo que a gente Desmate daqui a Não sei Tem muito ainda Claro que a gente Tem que cuidar Para que isso não aconteça Mas eu acho que também Assim Acho que o que estão Levantando também Não é tão Se você fizer uma Tiver regras Se você tiver leis Que rejeitem Tudo direitinho Eu acho que não dá Para acontecer Então você acredita Que Assim Obviamente A gente trata Desmatamento Como uma coisa ruim Mas o desmatamento Em prol do nosso Comércio externo Se ele for feito De uma forma organizada Organizada Justamente Posso tentar Também Para trazer Não estou dizendo Porque eu sou O engenheiro florestal Que você é Deus Que eu sou Deus Exatamente E eu Assim Na verdade Sou Mas não queria dizer Olha só Estou brincando Gente Mas lembre-se Que o que você Falou É importante Eu trazer Uma visão técnica E eu também Além da parte técnica Que eu adquiri Profissionalmente Na universidade Eu também tenho Uma visão Então o problema Que o Fábio está falando O Brasil É um exportador De commodities Matéria-prima Entendeu? A gente vive disso São alimentos Badeiras Existe Formas Que a gente chama De desenvolvimento sustentável Que a gente consegue Explorar nosso recurso natural Em prol Mas com A garantia Para as próximas gerações Daquele recurso Da manutenção Que é chamado Desenvolvimento sustentável Tem técnica para isso Tem estudo para isso Só que É um desmatamento Organizado Organizado Né? Aí o que acontece? Só que A ganância Né? O problema O ser humano Quer Ter panela Com um fundo De aço Todo mundo quer Ele quer usar O quanto for Ele quer Ferrar Ele precisa de ressonância magnética Ele precisa de um monte de coisa Que é derivado Do minério Que sai Aqui o país É um exportador de minério Da madeira De uma série de coisas Né? A gente é considerado A floresta Do mundo A fazenda A fazenda Do mundo É importante Essa bandeira Para o Brasil É importante Só que Organizadamente A nossa grande Todo mundo aí Quer ter iPhone Todo mundo quer ter carrão E a gente Está cada vez Consumindo mais Jogando fora Coisas que tem utilidade Então isso é um problema Do ser humano E eu nem quero Entrar muito Nesse mérito não Mas eu culpo Isso aí A humanidade É um processo Que a gente está vivendo Porque países europeus Já acabaram Com seus recursos naturais E hoje ajudam a explorar a gente É isso que eu queria Um pouco tratar Que assim Eu vejo muitas coisas Em notícias Em pessoas conversando Nas redes sociais Em um debate amplo Que falam que muito assim Hoje todas Lá fora né Todo mundo fala Critica o governo brasileiro Pelo fato de não De não cuidar bem Das suas florestas Né? Não cuidar bem Da Amazônia em si Eu vejo muito sobre isso Muita gente acredita Que isso é uma forma De eles quererem Ter o controle Dos nossos recursos Isso é Ou é uma forma De assim De realmente De se preocupar Ou como é que vocês Vêem isso? O fundo da Amazônia Depende Tem gente que quer preservar Tem gente que quer explorar O nosso governo atual Segue Uma questão Desenvolvimentista E está muito focado Em Produção A gente É tipo Os Estados Unidos Há um tempo atrás Que esgotou Explorou E hoje Hoje o nosso governo Tem isso Então Mas tem falas Do nosso governo Que também acho Que eu achei interessante Quando eu vi O Bolsonaro falar Então o que acontece Existe O governo Na minha A minha visão Da visão deles É que Hoje a gente está vivendo Um problema Relacionado A legislação ambiental E o licenciamento ambiental Que estão querendo afrouxar Eu acho Eu sou um profissional Do meio ambiente Eu sou defensor Então Para mim é muito difícil Eu acho que não pode haver Essa flexibilização Entendo que é uma flexibilização Assim Sem querer ser partidário Porque Eu quero colocar Que eu entendo Que a visão É desenvolvimentista Nem concordo tanto Do jeito que é Economicamente falando Economicamente falando Então Eu acho que Não pode ser do jeito Que eles estão falando Mas também não dá Para ficar intocado Mas uma fala Que eu gostei do Bolsonaro É quando ele falou Essa fala Eu tive que dar a razão Apesar de não gostar De algumas políticas Ambientais Como tem sido Por exemplo O Salles Para mim É um cara Depois daquela fala Da boiada Eu achei muito ruim Se viesse do Bolsonaro Talvez não me importasse Tanto mais de um ministro Do meio ambiente Foi ruim Mas Eu gostei Quando o Bolsonaro Falou que A soberania Sobre as nossas florestas Tem que ser do brasileiro Não vem Nego Que Já estrapoou Tudo lá Nos países dele Querer agora Falar que Tem país aí Que mostra o mapa Como essa área Sendo uma área Internacional Não é não A floresta é brasileira A gente está explorando errado Pode até estar Pode melhor Não é que está explorando errado É que tem muita gente Gananciosa Que taca fogo mesmo Para se dar bem Isso aí Mas Tipo assim A nossa ciência florestal Do país É uma das mais fortes Do mundo Então a gente sabe Como fazer O problema É que você sabe Que tem os Pica das galáxias Que ele é dono Daquela porra Que manda Nego tacar fogo Mas a ciência florestal Não porque eu faço Parte dela Mas é uma das melhores Do mundo E a gente tem condições De explorar sim E concordo com o Bolsonaro Nesse ponto A soberania É nossa Mas já falei demais Deixa a galera falar Não é Agora sim As pessoas falam muito Sobre assim Falamos muito Sobre aquecimento global Essas coisas Que as queimas Das florestas Que estão aumentando Também a temperatura Mas a gente tem o Gabriel Aqui Ele é professor de geografia Ele já tem estudos A fundo dessa área Fala aí Gabriel Um pouco pra gente Isso que eu ia puxar agora Porque a crise ambiental Se a gente fala muito De floresta Mas a gente hoje Na cidade Aqui no meio urbano A gente sente também Essa crise ambiental Através A gente fala da poluição Do ar Enfim Mas tem outras coisas Que não A Amazônia Essas coisas todas Teve as queimadas Da Amazônia Recentemente Foi em 2019 Se não me engano Que escureceu São Paulo Escureceu São Paulo Ficou Inglaterra Ficou Inglaterra Ficou noite em São Paulo De dia As fumaças Das queimadas Da Amazônia Que vieram De um lugar Que teoricamente Uma distância longa Muito longe Muito longe Então Essas consequências Mais diretas A gente consegue ver E falar Caraca Tá A gente tá fazendo Uma coisa de errado Mas tem as consequências Que a gente não consegue ver Tão rapidamente Que são as mudanças climáticas Que é numa escala Muito Exatamente Uma escala temporal Muito grande Muito longa Então a gente tem Uma escalada Da temperatura Da temperatura média Da Terra A partir da revolução industrial As medições anteriores Viam que a terra Estava aquecendo Sim O aquecimento global É um procedimento Natural do planeta Só que nós estamos Passando por um procedimento Por um processo De superaquecimento global Tanto que hoje A gente nem fala Mais aquecimento global Fala sim Mudanças climáticas Porque não é só Um aquecimento Essas mudanças Elas ocorrem Também em países Frios Ficando cada vez Mais frios E países quentes Ficando cada vez Mais quentes Então teve a fala Do filho Do Eduardo Bolsonaro Se não me engano Ou foi do ministro Das relações exteriores Falando que Ah, mas na Europa Tá frio Aqui na Europa Tá frio Cara É óbvio que vai tá frio É uma zona temperada Do planeta Mas vai ficar Cada vez mais frio Na Europa E aqui os países Da zona equatorial Tôpical Vai ficar cada vez Mais quente Isso são dados O UMP Mostra isso Do desmatamento Da floresta amazônica O quanto isso acarreta No superaquecimento Do planeta A camada de ozônio Cheia de buraco O efeito estufa Superaquecendo o planeta Os raios solares Entram Não conseguem sair Por causa dos gases Carbónticos Quero pegar esse gancho E falar agora Pra quem tá ouvindo a gente Que isso aí É culpa Nossa Nossa Entendeu? É tipo assim Não adianta falar Que você é um ambientalista Mas assim É Mas todo mundo Que eu falei Quer ter iPhone Entendeu? Todo mundo E eu não sou contra Ter isso não A gente quer ter também Isso é um problema Que tá arraigado Na civilização Onde o desenvolvimento Sempre Vai custar Recurso natural O custo de desenvolvimento Em geral É Recurso natural Pelo menos Na origem Por causa da matéria briga Entendeu? Então a gente tem que Saber usar Porque a gente Sabe de números Também De É Que a produção De alimento mundial Atenderia muito bem A população Só que você vê País passando fome E negros jogando fora Sim Problema de distribuição A má utilização Má utilização também Má utilização Entendeu? A gente vê um avanço tecnológico Que a pessoa troca de celular Uma vez por ano E aquele aparelho Nem precisava ser trocado E você não quer essa mesma tecnologia Para evitar um desperdício De alimento Por exemplo Exatamente Então a gente tem que É tipo assim Hashtag Somos todos hipócritas Todos somos hipócritas Sim A gente quer melhoria A gente vê aí Campanha de Toma banho De cinco minutos Mas você sabe que A confecção De um telefone Desse aí Dá para tu tomar Banho da tua vida inteira Entendeu? Assim Eu quero ter telefone? Quero também Eu não estou me isentando não Então Para falar Eu quero dar um fechamento Na minha fala é O planeta Pode sobreviver a isso Vai sobreviver a isso O astro O astro O planeta Entendeu? A planeta Terra Aquela bolinha azul Que você vê lá E fora Ela vai sobreviver a isso A humanidade Vai passar aberta Pode acabar Acabar Acho difícil Que quando você diminui Muita população Aí o pouco de recurso Que tiver Vai dar para ajudar Aquela galera Então Thanos estava certo? Thanos estava certo Entendeu? Agora Escuter essa frase Nós vamos passar Aperto Se não cuidarmos Mas É tipo assim Eu respeito Todas as iniciativas Eu acho Elas louváveis Por exemplo Eu sei que tem gente Que é vegano Eu não sou vegano Não tenho nada contra Vegano também Mas tipo assim Assim Achando que aquilo ali Ia fazer a parte dele E é Não tem problema Mas nós precisamos De medidas Drásticas Globais E drásticas Não adianta nada Você sentar lá Para comer uma alface Mas está falando Num iPhone Mas eu não estou contra O cara tem iPhone Eu acho que é É uma política Global De tipo assim Temos que mudar Mas a gente sabe também Que a garância está aí É um problema É porque assim Acho que vai muito também As pessoas têm essa tendência De que Eu sozinho Não vou mudar o mundo Mas aí ele também Não faz nada Isso não existe Cada um fazendo Se começa Exatamente Então Eu não sou contra A você Se todo mundo pensar Dessa forma Sim Se ele fizer a forma dele De conservar o nosso planeta De poder Estar fazendo O mínimo que for Isso já ajuda Ó Vocês têm site Para procurar Como Pegada Aquática Que fala da água Que é um problema Que está cada dia Chegando mais perto da gente Porque o Brasil É um país ainda Que é farto em água E já tem lugar Que é uma merda É Você vê A região nordeste A região nordeste É uma merda E o Brasil É um país Ó Chuchu Beleza A gente está falando Crise ambiental Também ligado a esse fato De florestas Do meio urbano As mudanças climáticas Mas tem muitos A queima das calotas No caso O derretimento das calotas Que a gente Como Estando numa zona Como você falou Que não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Relativa a isso Não tem influência a isso Mas De tanta influência Que ela corre em voltas Influenciando a gente Mesmo que não direto Mesmo que não Sim Numa escala Numa escala Numa escala Longa de tempo É tipo assim Problema ambiental Quando você enxerga Quando a pessoa Realmente pensa Na geração de cultura Numa escala maior de tempo Não tem País É planeta A parada é planeta Entendeu Tipo assim Uma ação aqui É diferente Tem coisa que é pontual Você causa Tem um problema ali Você resolve ali Isso não Vai rebater No planeta como um todo Se você me perguntar Você tem uma saída Não sei nem te dizer Eu tenho coisas Que eu acredito Que podem ajudar A melhorar Mas se eu falar assim Tem uma saída pra isso Primeira coisa É uma melhor divisão Que resolve um monte de problema Não só Na divisão de recursos Isso é a primeira coisa De renda De alimento De terra Políticas autossustentáveis E no Brasil É a gente Que é um problema hoje Por conta de tudo Que a gente está vivendo Que é a gente também Deixar de ser um exportador De matéria-prima E tentar desenvolver tecnologia Entendeu Só que o equilíbrio Entre isso Não é pra qualquer um Eu Assim ó Por mais que Eu mexa com isso São dinheiro florestal Mas assim Uma solução assim Eu não vejo Então a gente critica Tanto o governo Mas uma solução Eu vejo Não é crítica O governo somos nós É um de nós Que chegou lá Exato E nesse processo De chegar lá As pessoas se corrompem E aí é que eu falo Quando entra a ganância Quando entra a exploração Sem critério Aí vai Vai ficar Vai ficar A seleção natural Tá perto de acontecer E vão ficar os mais fortes Só que o mais forte hoje Não é quem Não tá na academia não É quem tem dinheiro Coisa aí Jogos vorazes Mad Max Mad Runner Mad Max que nos aguarde Que nos aguarde Tome cuidado Mad Max Pior ainda Eu acho que eu morro antes Eu acho que eu morro antes Não sei Não sei Também aqui no Hoje em janeiro Vira e mexe A gente tá com problema De geogimia Não estamos conseguindo Nem beber água Isso já é um sinal Então beleza Gente Então acho que hoje O tema foi importante Pra não só Vocês profissionais Poderem dar a palavra De vocês E a gente Como não profissional Vendo um pouco Das notícias Sentindo como o mundo Trata a gente Também é importante Então a gente pode Que mensagem A gente pode passar Pro nosso público Sobre O nosso planeta Gabriel pode começar Depois eu finalizo Ou quer que eu comece Pode começar Então vamos lá Eu primeiro Eu acho que é Se Não formos egoístas E pensarmos Nas gerações futuras Precisamos dar Atenção ao meio ambiente E outra coisa Que é muito importante E aí Não é só pro meio ambiente não O ser humano Precisa Buscar informação Porque talvez A gente esteja Com foco Numa coisinha aqui Mas o problema Está em outro lugar De outra escala E de repente Até com ações Mais simples A gente pode Melhorar Resolver A força está sendo Direcionada Para o lado errado Talvez Não posso nem garantir Mas eu acredito Que a gente Se esforça muito Em apagar o fogo E não Deixar pegar Entendeu? Boa palavra Gabriel O que eu posso Falar é o seguinte Muita gente Vai Como a gente Estava falando aqui Vai tão incisivamente No governo No Bolsonaro No Salles Mas eles são Isso aqui do problema É Como você estava Falando agora A gente viu Um aumento De desmatamento Na floresta amazônica Em comparação Em meses De abril De 2020 Abril de 2021 Um aumento De mais de 200% No desmatamento Da Amazônia Ah foi por causa De Bolsonaro Não sabemos Foi no governo dele Mas não sabemos Se foi por causa dele Entendeu? Não existiu Esse afrouxamento Não sabemos Ele é presidente Desde 2018 Será que os dados Dos governos anteriores Estavam corretos? É A gente Em respeito A dados políticos Eu percebo Que a gente Sabe muito Muito pouco Sim E eu sou uma pessoa Que ainda tem Um certo acesso A alguns dados Por estar estudando Por mexer Com a questão Mas assim É preocupante É preocupante E assim É importante Vai ter gente Que vai xingar a gente Por esse vídeo Que é normal Ou seja Xing com a educação E a gente Olha só Ninguém está fazendo Defesa de Bolsonaro Aqui não E nem também Está querendo falar Que é culpa do cara A gente está Assim O meu principal ataque É ao ser humano Egoísta E o ser humano E o ser humano Que não vai buscar informação Esse é o meu principal ataque E.T. Bilu estava certo Busquem conhecimento Busquem conhecimento Eu acho isso Mas assim E só para fechar Num clima bom A minha fala A geração próxima Ou a seguinte Já vai haver Desaparecimento de países Tem uma ilha Na Oceania Chamada Tuvalu É um país Vai ser o primeiro País a sumir Por causa Do aumento Do nível dos mares Se não A próxima geração A seguinte Já vai haver Um país inteiro Sumindo do mapa Por causa De todas as mudanças climáticas Isso que era Para terminar leve É Para acabar o país Vamos terminar leve Porque ó Vai acabar Para terminar assim Cabeça Por favor Não Eu acho que O fechamento O ideal é Você procura informação Cada um tentando Fazer a sua parte Sim Cada um Fazer a sua parte Todo mundo pensa assim Ah pô Uma andorinha só Não faz verão Mas uma andorinha aqui Outra ali E assim vai E a gente buscando informação É importante o coletivo Mas cada um Acho que é O coletivo é formado De vários individuais Caraca Vai estar na thumb Vai estar na thumb O coletivo é formado Como todos eles eram Então parta de você Expanda sua voz E vamos buscar conhecimento Isso aí Salve a Amazônia Salve o meio ambiente Isso aí Então é com esse clima Que nós terminamos Valeu característica Valeu Valeu E aí Obrigado.